Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Adolfo de Musicalização. Estamos em mais uma aula. Vamos lá? Hoje eu trouxe uma atividade bem legal, uma atividade onde fala sobre o preconceito que não pode ter com um amiguinho. Todo mundo tem que ser coleguinha, parceiros e tudo mais. É uma música bem legal, onde todo mundo vai ter que prestar bastante atenção, tá bom? E quem gostar dela e puder fazer um vidinho dançando, se mexendo com ela e mandar para o chute, vai ficar bem feliz. Vamos lá então começar essa música? Um, dois, três e... O mundo é colorido, a pele tem cor também. É mais uma beleza, assim a natureza que o ser humano tem. O racismo é coisa feia, o preconceito diga não. O índio, o negro e o branco tem pernas, braços e um coração. Tem pernas, braços e um coração. O cravo tá de bem pra rosa e cada um tem sua cor. nos quatro cantos do mundo. Conhecer nossos irmãos e viver com mais amor. o mundo é colorido, a pele tem cor também. É mais uma beleza, assim a natureza que o cor É a natureza que o ser humano tem Racismo é coisa feia Ao preconceito, diga não Índio, negros e brancos Tem pernas, braços e um coração Tem pernas, braços e um coração Tem perna, braços e um coração O cravo tá de benca rosa E cada um tem sua cor Nos quatro cantos do mundo Conhecer nossos irmãos e viver com mais amor Bonito é ser diferente Dê uma chance ao seu irmão Evoluir é um presente Com saúde, paz e educação Com saúde, paz e educação Um, dois, três e... Estatua! Não se mexe! Espero que todo mundo tenha gostado dessa atividade É uma música bem bonita, né? Agora o tio quer saber Quem gostou dessa música Manda um vídeo Cantando e dançando pro tio Tá bom? Fica aguardando a resposta de todo mundo Tá bom? Tchau, tchau pessoal Até a nossa próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.